E aí, turma, tá rolando o streaming, vendo o Globo Internacional no streaming, tô fazendo também o upload de vídeo, ainda tô assistindo a live aqui da Mel. Tava revisando os vídeos, olha aqui ó, um, dois, três vídeos rolando. Vamos lá fazer o speed test. Isso é o que eu fiz agora, dez minutos atrás. Vamos ver. Download. Isso é bom ou ruim, então? Porque eu acho que eu pago por 100 ou 50, não sei. Eu pago a segunda, a segunda mais, cara, de baixo pra cima seria a segunda mais barata. Por 1,50 eu pago 60 dólares por mês. Até essa internet. Ó, ficou ruim agora, 55.64, tava 80. E quando eu cheguei em casa, quando tava cedo, bateu 100. Upload. É, o upload nunca passa, ele nunca é bom. E eu tô subindo vídeo. Fazendo o último teste, o último teste. É, vai variando aí, vai, se sobe e desce. O teste que fala que é pra fazer esse teste com tudo desligado, né? Com todas as, todos os browsers, todas as conexões, todos os computadores desligados. Mas anyway, tá aí, tô funcionando. Essa é a internet de casa, sempre me perguntam. Um vídeo curto, rápido e direto. Tá aí, speedtest da net.